É, agora eu quero ver você desbloquear aquela memória lá dos anos 70, de quando você era criança. Pois é, quem tem a minha idade seguramente vai lembrar. Hoje nós temos aqui à venda uma joaninha caracterizada como táxi. Ó, taxímetro capelinha, cordinha pra puxar a porta e tudo que o táxi tinha na época. Mas, veja bem, é um veículo de coleção, em excelente estado e essa caracterização foi uma homenagem feita do dono aos taxistas e você pode voltar ao original se assim você quiser, pois ele possui o banco que falta do lado de lá e está caracterizado dessa forma, pois era assim que os taxistas andavam antigamente. A gente abria aqui a porta pro passageiro entrar, né? Depois que o passageiro entrava, você puxava aqui a cordinha, girava o taxímetro, ó, que tá funcionando, ó, o barulhinho, ó, tic-tac. E aqui a gorjeta, né? E aqui, ó, em cruzeiro, ó, pois é. Legal, né? Então tá aí um carro super bacana pra você tirar onda. E esse aqui, meus amigos, 6970 na cor bege nilo, interior no padrão correto. Volante, cálice original, chave de seta original, rádio jandal, rodas originais com pneu 56015, tornado alfa, em muito bom estado. Faróis Arteb, ela, originais. Piscas também no padrão correto, com o indicativo de táxi aqui. Estribo no correto, com friso largo, e um carro muito alinhado, sem indícios de batidas e com apresentação realmente digna de coleção. Outro item interessante é a persiana, né? Que você podia fechar para que o sol não batesse na nuca do passageiro. É, meus amigos, hoje eu não tô mole, não. Lanterna original Volkswagen, as duas, e aqui o motor 1300 original, numeração BF, com platinado e ignição originais, ó. Olha o adesivo aqui da man. Então um carro diferenciado, do jeito que a gente gosta, com placa preta, e pode ir rodando para qualquer lugar do Brasil. O meu telefone, você já sabe, é o 319-8836-9733, não é isso? A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br. Então um carro diferenciado, que cabe em qualquer coleção, podendo ficar assim como táxi, ou simplesmente você suprime essas coisas, põe o banco ali e ele volta à sua condição de veículo comum. É isso aí, meus amigos, um abraço e até o próximo anúncio, gustavobrasil.com.br. Já vou desobstruir a rua, desculpa. É isso aí, meus amigos, valeu! E aí, meus amigos, vamos lá.